Música Você está ciente que a gente monta uma Despedimento Não podem se candidatar O Jorge Santos, a Marcela Trópia e o Islanel Ok, consciente disso Então, na verdade, sobramos eu, Luíde e Pedro Patrôs E Ramon Bibiano, que não está presente também Perfeito, vereador Ah, perfeito Então, às 12 horas e 39 minutos Eu declaro aberta a reunião da Comissão Especial Para apreciar proposta de emenda à lei orgânica Pelo 8 de 2023 E passo a chamada Vereador Ramon Bibiano Ausente Vereadora Luíde Gonçalves Só um minutinho Presente Vereadora Marcela Trópia Ausente Vereador Irlã Melo Presente Vereador Jorge Santos Presente Vereador Pedro Patrôs Presente E eu, vereador Sérgio Fernando Tintavares Também presente Então, com a presença Da vereadora Luíde Gonçalves Dos vereadores Irlã Melo Jorge Santos Pedro Patrôs E eu, Sérgio Fernando Declaro aberta Esta reunião A pauta que nós temos é Dessa primeira reunião É para a realização Da Da eleição De presidente E relator Da comissão Eu coloco em discussão Eu, primeiramente, eu posso Eu pergunto Aos nobres pares Quem se Se candidata A estes cargos Vereador Sérgio Eu gostaria de sugerir Como eu não estou impedido Eu gostaria de sugerir O vereador Pedro Patrôs Para presidir E a vereadora Luíde Para ser a relatora Uma sugestão Eu Eu acolho plenamente Sugestão de vossa excelência Tá de acordo aqui também Tá? Perfeito Vereador Pedro Não, eu sugiro eu ser presidente E você Você quem? Você serve Meu colega Advogado Por que que vossa excelência Não pode presidir? Eu estou com Muita coisa Nesse momento Ah Eu estou à toa Você Você acabou de chegar Você está mais tranquilo Que eu Tudo bem Tudo bem Não tem problema não Até porque a presidência Dessa comissão Não vai Não vai Nos tomar Muito tempo Então Então a chapa seria Eu para presidir Sérgio Fernandes E a vereadora Luíde Gonçalves Para relatar Certo? É a única chapa Que nós temos indicada Correto? Então eu coloco em discussão O presidente Pois não É rapidamente Só para agradecer O vereador Por ter sugerido Meu nome Fico muito feliz Por isso E ao senhor E ao vereador Também De ter aceitado Fico Lisonjado Mas eu acho Que o senhor Tem uma estatura Para presidir Eu acho Eu acho que tem que ser O Pedro Patrus Mas tudo bem Eu também Eu também acho Que o Pedro Deveria presidir Isso com certeza Isso com certeza Vai te custar Alguma coisa No próximo jogo Do galo Que a gente encontrar Viu? Pode ter certeza disso Então eu mantenho A discussão Eu passo A votação Como vota A vereadora Luiz Gonçalves De acordo Como vota O vereador Irlã Mello De acordo Repete para a gente Irlã Que falhou De acordo Perfeito Como vota O vereador Jorge Santos De acordo Presidente Como vota O vereador Pedro Patrus De acordo Presidente Eu também voto De acordo Então fica eleita Fica eleita Para presidir Essa Essa comissão especial O vereador Sérgio Renato Pintavares E para a relatora A vereadora Luiz Gonçalves Mais alguma Consideração A ser feita? Perfeito Então nada mais Havendo a ser tratado Às 12 horas E 43 minutos Eu declaro Encerrada Essa reunião E agradeço A presença De todos vocês Muito obrigada Gente Obrigada Tchau pessoal Boa tarde a todos Tchau 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 Tchau